Moradores do bairro Sagrada Família na região leste da capital estão apavorados com a onda de arrombamentos, mas de novo, de novo, nós já falamos isso aí, o mês retrasado, o mês passado, na mesma rua, três casas invadidas em dias seguidos, e os prédios também são alvos de ladrões, nós de novo, eu vou te falar, nós fizemos umas matérias aí que os moradores da região estavam revoltados, isso faz uns dois meses, depois fizemos lá do Colégio Batista, que pertence à mesma região aqui, Agora de novo a Sagrada Família, você tá louco, o povo tem que ter sossego, vamos ver As imagens mostram o suspeito chegando na garagem do prédio, repare que ele está com um patinete infantil nas mãos e ainda olha para a câmera, o homem deixa o patinete no chão e anda pela garagem, em poucos minutos ele sai levando a bicicleta de um morador, o síndico do prédio descobriu o furto pouco tempo depois, quando recebeu uma ligação Um dos moradores me ligou, eu não estava no prédio no momento, ele me ligou dizendo que o portão estava semiaberto, o portão da garagem estava semiaberto, então eu me desloquei até o prédio para poder entender o que estava acontecendo E aí a gente consertou o problema do portão, que o braço do portão estava danificado, a gente consertou o problema e eu fui ver nas câmeras o que tinha acontecido para o motor do portão estar daquele jeito Foi quando a gente viu que o prédio foi furtado, uma bicicleta foi levada O patinete deixado pelo suspeito era fruto de uma outra invasão no mesmo bairro, câmeras, alarme, porteiro, nada disso foi barreira para o criminoso O furto deixou uma sensação de insegurança no condomínio O pior do que o material que foi levado, que graças a Deus a gente consegue trabalhar e adquirir um novo, é essa sensação de insegurança, sensação de invasão da sua privacidade, do seu lar E isso é muito sério, muito constrangedor A polícia foi chamada, a bicicleta ainda não foi recuperada Além do prejuízo, agora o condomínio pretende investir em mais equipamentos de segurança O que a gente está fazendo é colocando mais dispositivos para que o portão não seja aberto com tanta facilidade Os criminosos estão cada vez mais ousados e parecem não se importar com câmeras, muros altos, cercas e outros itens de segurança Aqui no bairro Sagrada Família, na região leste da capital, os criminosos invadiram três casas na mesma rua As tentativas de furto aconteceram em três dias consecutivos E os suspeitos só não levaram nada porque os moradores perceberam e começaram a gritar As câmeras registraram uma das tentativas Passava de uma hora da manhã quando o suspeito aparece Ele anda de um lado para o outro, coloca uma touca e vai em direção à portaria Ele mexe no portão e depois vai embora A mulher que prefere não mostrar o rosto foi uma das vítimas A casa dela foi invadida por dois homens Eu escutei um barulho estranho Eu fui ver o que era, achei que era um gato ou alguma coisa assim Gritei pela minha mãe, minha mãe não estava em casa, eu achei que era ela que tinha chegado Não respondeu, na hora que eu fui para a copa tinha um sujeito dentro da copa Eu assustei e com os gritos, que eu acho que ele não esperava que tivesse alguém dentro de casa Ele se assustou e saiu correndo E os vizinhos em volta começaram a gritar Diante de tantos casos, os moradores estão com medo até de ficar em casa Eu não durmo mais tranquila, eu não fico dentro de casa tranquila porque a gente fica com medo, né? De sempre ter alguém, a gente chegar em casa e ter alguém, a gente não sabe Para este especialista em segurança, o fato dos criminosos não se importarem com os sistemas de segurança Está ligado à sensação de impunidade Nosso país existe essa sensação jurídica da impunidade Não é bem verdade isso, mas existe sim um pano de fundo e que essa sensação de impunidade perdura em nosso país Atrelado a isso também, os marginais encontram o seu suporte maior Nas pessoas que acabam comprando esses produtos furtados ou mesmo roubados O receptador, ele é uma pessoa que acaba patrocinando e incentivando esse tipo de prática de crime Por essa razão, até o próprio Código Penal, ele pune com uma pena muito mais severa ao receptador Do que propriamente a quem roubou ou furtou Para ele, a prevenção ainda é a melhor forma de inibir crimes Quem sai na frente, quem sai primeiro Por essa razão, é importante sempre o cidadão estar atento A saída das ruas, quando vai às ruas, de um prédio, de um comércio, entre outras coisas Então você deve ficar muito atento por conta disso